A palavra de poder está em Provérbios no capítulo 17, no versículo 22, que diz A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Muitas pessoas estão todos os dias tristes por causa dos seus problemas, por causa da vida que estão vivendo. Mas para tudo existe uma solução. Se a pessoa buscar o Senhor Jesus, ele dará a solução para todos os problemas que ela está enfrentando. Se você está passando por algum problema, por alguma luta e deseja a nossa ajuda em oração, escreva agora o seu pedido de oração, o seu problema, aqui nos comentários do canal. Aproveite também, se você não é um inscrito, uma inscrita, se inscreva aqui no nosso canal. Todos os dias estamos aqui com palavras e orações para ajudar as pessoas. Também acione o sininho, todas as notificações para você ser avisado. Para mostrar a sua gratidão, é muito fácil. Você dá o seu like, clicando na mãozinha, no joinha e compartilhe agora essa palavra com aqueles que você conhece. Que Deus abençoe você. Amanhã, eu estarei de volta com mais uma palavra de poder. Fica com Deus. Fica com Deus.